E aí galera, hoje estamos aqui mais uma vez na BGE E estamos aqui mais uma vez no Zelda Day 2018 barra 2019 E hoje a gente vai falar com o pessoal aí de novo Vamos ver como é que tá as coisas aí Vocês tem alguma ideia meninos pra hoje aí? Da última vez eu não consegui vir, dessa vez eu vim Vamos perguntar pro pessoal aí qual que é o futuro do Zelda aí nos consoles Vamos ver o que o pessoal achou dos últimos Vamos ver como que tá aí a empolgação dos fãs do jogo, né? Bom, só sei que eu vou filmar e vocês vão fazer a entrevista Segue o roteiro aí e acabou Acabou, boa Salve galera, eu estou aqui agora com o... Pedro Pedro novamente, quem lembra do Pedro? Bota um take aí no vídeo passado Pra ficar... pra começar a vender o Switch Você mudou o jogo favorito? Qual que é? Fleta no Horror Glass Ele mudou o jogo favorito, ele mudou o jogo favorito Toilet Princess Toilet Princess? Aham Nada de Breath of the Wild ainda Breath of the Wild foi muito bom, mas é... Teve o negócio das armas que quebram toda hora, né? E isso... Isso meio que diminuiu um pouco, então... E eu achei o Toilet Princess um pouco melhor, mas é... Então você prefere o Link sambando, rodando a baiana, do que quebrando a arma? Ah... não sei, você Eu prefiro Então esse é o seu primeiro Zelda Day ou... Ah, perigo de idiota, é o segundo Zelda Day Ele apareceu no outro vídeo, porra Mas então, você vem desde o primeiro? Ah, não, foi desde 2016 Que aí vem ano passado também e esse ano também Se é assim, sim, então Obrigado pela participação Falou Valeu Beleza, pessoal A gente tá aqui com mais uma galerinha E vou fazer uma pergunta rápida É o primeiro Zelda Day de vocês? É o segundo? Como que tá sendo pra vocês? Pra mim é o primeiro É a primeira vez que eu vi Primeiro também Primeiro Então a gente tá aqui com o pessoal A gente tá aqui, primeira vez deles Tão bem aqui Assim, vamos dizer assim Um pouco envergonhado de estarem aqui A gente vê que vocês são bem fãs mesmo Estão caracterizados aqui Eu queria dizer pra vocês O que que transformou vocês em fãs da franquia? Não sei Da franquia Zelda? Isso Eu diria que foi... Foi a impressão dos amigos Eu acabei de começar Tô tentando jogar o Twilight agora Aguentando a bateria do Wii também Porque tem que colocar no controle Mas esse é o redo do jogo Não tem como O redo chama a atenção Gosto muito da história da saga inteira Você vê aí que o pessoal já vem fã aí De longa data Já é fã de agora Os amigos pressionando aí Pra gente conseguir jogar O que que vocês estão achando do evento Pela primeira vez? Apesar aí da chuvinha ter atrapalhado um pouco O que que vocês acham aí? Eu achei que faltou mais ocarinas Pra tocar Song of Storms Mas o evento assim É um lugar legal Com outras pessoas mesmo É super interessante Que a gente passa a conhecer Mais gente que gosta A gente vê Que o pessoal se reúne Tem gente jogando junto Então assim A gente se sente abraçado Começando Cara, é um evento legal A gente acha que assim Precisa ter mais isso no Brasil Pra trazer mais a Nintendo Trazer mais outros jogos E ter mais eventos desse gênero Porque é pequeno Acho legal ter esse tipo de evento Deveria ter mais desse tipo Mas eu queria ver mais cosplays Foi aqui Você vê aí que o pessoal Tá bem empolgado Até com cosplay, etc Queria só perguntar rápido agora Todo mundo pode responder junto Futuro do Zelda O que que vocês acham aí? Sucesso ou não? Sucesso 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 É isso aí É indescritível o sucesso aí Do jogo e da franquia Pra mais muitos anos aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu tô aqui com o... Guilherme. E aí, Guilherme, beleza? Tá gostando do Zelda Day esse ano? Tô, mano. Tô bastante. Algum outro Zelda Day ou esse é o seu primeiro Zelda Day? Não, eu vi um de 2015. 2015? Sim, mas eu não tava fantasiado. Agora eu tô. Entendi. E qual o seu jogo favorito da série? Qual que é o mais top, assim, pra você? O The Legend of Zelda Twilight Princess. Twilight Princess, tamo junto. Tamo junto no Twilight Princess. Agora, qual o mais bosta, assim, da série que você detesta mesmo? Wind Waker e Spirit Tracks. Wind Waker? Faz isso com Wind Waker, não. Ah, sei lá, mano. Essa mecânica de andar em barco, assim, não curto muito, não. Ah, entendi. O que fez você virar um fã, assim, da série? O ponto focal ali foi a cultura, foi os games? Ah, o The Legend of Zelda Ocarina of Time foi um grande game. Aí eu comecei a acompanhar mais a franquia. Até o Zelda Wind Waker, o próprio Wind Waker, Twilight Prince, também. Que foi o jogo que eu comprei o Wii. E eu fiquei muito fã da franquia, comecei a acompanhar mangá também, essas coisas. Eu entendi. Você pretende vir em algum outro Zelda Day? Como é que vai ser? Pretendo vir com mais frequência. Com fantasias melhores também. E vai continuar a roleplay? Ah, não sei, mano. Tô meio cansado. Mas ainda posso fazer umas poses aqui pra vocês. Então faz aí. Então beleza. A gente vai encerrar essa entrevista com o rapaz aqui. Agora você vê que o rapaz é muito gentil. E aqui no Zelda Day é cheio de gente assim. Aparece aí ano que vem, pessoal. Não fica de fora, não. E despede aí. Fala, pessoal. Já olhou pra alguém e pensou... E estamos novamente aqui esse ano com a Cris. Oi. Que ela foi promovida a administradora aqui agora, organizadora do evento. Parabéns. Ah, valeu. E agora tem perguntas que só ela pode responder pra gente. Diz pra mim, o que é o intuito do Zelda Day? Bom, o Zelda Day é um encontro entre fãs que acontece... E com o intuito de reunir os fãs da série The Legend of Zelda. E o Zelda Day vai continuar acontecendo? Pretendo que sim. Não sei. Sem informar, não. Isso depende do pessoal aqui, todo reunido. E somente do pessoal, eu acho. O que você acha desses dois anos de frio? Na hora de mudar a data, não? Não. Normalmente é essa data mesmo, conta do pessoal. Só você organizou ou quem mais participou da organização que você? O pessoal da Vendinha organizou também. Eles colaboraram e só. E só? E só. Você tava no primeiro Zelda Day ou não? Não, não tava. Não? E como você acha que surgiu isso tudo aí? Foi um pessoal também, junto com a... Um pessoal assim que gosta do Zelda Day que falou... Um pessoal que gosta do Zelda Day que criou o Zelda Day. É, um pessoal que gosta do Zelda que criou o Zelda, então... Você falou que foi o pessoal do Zelda Dung, online e tudo mais, o site? Do Zelda Day Day, Zelda.com, eu acho. Que organizou, que criou a primeira organização? Eu não tenho certeza. Vamos a fundo nesse negócio. Eu não tenho certeza se foi eles, mas eu acredito que foi, por conta que teve um ano aí que eles estavam envolvidos, entendeu? Então vamos deixar assim, foi eles que inventaram essa pegada, pelo menos em São Paulo. Então vamos fechar o vídeo aqui, né, Cris? É. Vamos juntar todo mundo, vamos? Vamos juntar todo mundo aí. Então tá ok. Vamos lá. Vamos juntar todo mundo, 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 vamos juntar todo mundo Obrigado.